O casamento durou 17 anos e há quatro esta mulher se separou do pai dos filhos. Após o divórcio, eles decidiram pela guarda compartilhada das crianças. Dividiam as tarefas diárias e obrigações. Funcionou por alguns meses, mas depois tudo mudou. Ele foi criando dificuldades. Ele buscava os meninos fora do horário, na escola, falava que a guarda também era dele, que ele podia fazer o que quisesse, falava que ia viajar com os meninos, não queria dizer para onde eles iam. Além de não cumprir com as obrigações da guarda compartilhada, o pai das crianças entrou na justiça para reduzir o valor da pensão. A mãe dos meninos aproveitou para pedir a guarda unilateral. Eu falei, olha, a gente não consegue nem estabelecer visitas, porque ele não faz questão nenhuma de visitar as crianças. Então, não vejo por que a gente ter uma guarda compartilhada só para ele poder usar e dizer, eu tenho a guarda, eu posso fazer o que quiser, porque a guarda só funcionava quando ele queria. Está previsto na Lei 13.058 de 2014 que a guarda compartilhada passou a ser regra, mesmo nos casos em que há discordância entre os pais. A norma serve para os dois terem uma participação mais ativa na criação dos filhos. Mas este advogado explica que existem situações em que o juiz determina a guarda unilateral. As hipóteses para que a guarda seja fixada de modo unilateral são aquelas em que um dos genitores não quer exercer a guarda, ele simplesmente fala, eu não quero. O outro genitor é quem vai exercer ou ele não pode exercer. Por alguma enfermidade, por exemplo, o cara está em coma, internado num hospital, ele não tem como se manifestar e exercer os seus atos de vontade, a guarda será exercida unilateralmente pelo outro genitor. Via de regra, compartilhada. Não sendo compartilhada, aquele que quiser de modo unilateral tem que comprovar o porquê dessa guarda ser unilateral. No estado de Mato Grosso, uma mulher buscou na justiça a guarda unilateral após a dissolução de união estável. Ela argumentou que o pai não contestou a ação proposta e por isso ele estaria renunciando à guarda compartilhada. Em primeira e segunda instâncias, a guarda compartilhada foi mantida. Por isso, a mãe recorreu da decisão ao STJ. O relator ministro Marco Aurélio Belize aceitou o pedido, porém disse que não é a revelia que justifica a guarda unilateral materna, mas a peculiaridade do caso. De acordo com o relator, é preciso observar se realmente será do melhor interesse da criança a fixação da guarda compartilhada. Além disso, o segundo magistrado, no caso concreto, ficou comprovado a completa ausência do pai e desinteresse em cuidar ou conviver com os filhos.